Esse é o SilasBot, o Espírito da Viazada O seu rio não pegava a porra Foi agora, foi agora Mais um cabelinho, 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 cabelinho Cabelinho, 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 cabelinho Que é味 pego, cabelinho Ambradín Bendita por a vida Eara Clim da vida Começar Se não não é 4 não né, vida da puta Vem pra cá, vem pra cá Vai tomar o meu poupada Cabeça em sala Cabeça em sala